O Fantástico da Rede Globo de Televisão mostrou aí os grandes mistérios que giram em torno do Carlo Acutis, o menino que nasceu em Londres e que passou a maior parte da sua vida na Itália e que recentemente foi beatificado pela Igreja Católica. Muito, né, existiu em torno da pergunta se o corpo do Carlo Acutis estava ou não incorrupto. E dessa vez, gente, o Fantástico não só respondeu, como trouxe aí uma novidade bombástica para alguns católicos, que é de que o corpo teria aí sido revestido em algumas partes por silicone. Isso mesmo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no TV News. Olá, eu sou Fernando Borges e você está conectado no TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, vai clicando no gostei, vai clicando no joinha, porque isso ajuda e muito a gente aqui no YouTube. Carlos Acutis, né, gente, ele foi beatificado pela Igreja Católica nesse final de semana após o reconhecimento de um milagre que aconteceu justamente aqui no Brasil, envolvendo um menino brasileiro, o menino Matheus, que hoje está com 10 anos de idade. O Fantástico, o programa da TV Globo, ele trouxe uma ampla reportagem feita pela jornalista Ilse Scamparini, que tentou entender não só o processo de beatificação do Carlos Acutis, como também o processo do seu corpo, gente, afinal, não só entre católicos que o corpo do Carlos Acutis acabou chamando a atenção, como também durante o resto do mundo inteiro, ou seja, todo mundo tem alguma pergunta para se fazer em torno disso. Primeiro, o Fantástico da Rede Globo foi até a casa do Matheus, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para entender como teria acontecido o milagre a esse menino brasileiro, que foi o milagre que acabou sendo aí considerado aprovado e serviu para beatificação do Carlos Acutis. Foi mostrada essa vida desse menino, que ele era muito doente, que ele tinha um problema ali no pâncreas, que o impedia de se alimentar, ele vomitava bastante, então ele foi ficando cada vez mais magro, e os médicos esperavam justamente que ele tentasse ganhar algum tipo de peso para fazer uma cirurgia, só que isso não era possível porque o menino não parava de jogar tudo o que ele comia para fora. E hoje, anos depois desse milagre ter acontecido, ele é um menino gordinho, forte e adora comer, graças a Deus, né? O problema de comida que já se passou há muito tempo. Ele é ao contrário, daqui a pouco a mãe fala que ele vai ter que fazer até gelo porque ele está bem gordinho depois desse milagre reconhecido pela Igreja Católica. Só que a situação, gente, do Carlos Acutis vai trazendo muitos mistérios. Primeiro porque o Carlos Acutis é um considerado beato atual, ou seja, um beato contemporâneo. A tumba dele, que é de vidro e está exposta em Assis, na Itália, por exemplo, tem a roupa em que ele foi enterrado. E essa roupa, você vê aí a foto agora, ela é uma roupa de ginástica, né? Uma roupa esportiva, de uma marca famosa. E foi assim que ele foi enterrado e é assim que a igreja decidiu colocá-lo. Ele tinha 15 anos de idade quando perdeu a vida através de uma leucemia aguda. E tudo que gira em torno do Carlos Acutis é motivo de mistério. Mas sobre a questão do corpo, gente, a jornalista Ilse Scamparini perguntou a alguns especialistas e encontrou até quem fez a exumação do corpo. E é muito importante que essa reportagem do Fantástico que ela conversou com pessoas diretas que trabalharam na decomposição. E dessa vez, gente, acabou desmentindo tudo aquilo que outros padres tinham falado. Alguns padres tinham dito que o corpo do Carlos Acutis estava completo, que só fizeram um ou outro trabalho no rosto. Não. Dessa vez, os padres falavam que ele já sim, já estava bastante decomposto, principalmente no rosto e nas mãos. E que, para isso, não só foi preciso um trabalho de hidratação, como também fazer uma máscara de silicone para colocar no rosto e também nas mãos, que são justamente as áreas que estavam expostas. Só que, ainda assim, claro, isso não tira o mérito da beatificação. A repórter questionou, então, por que a igreja decidiu expor o corpo do Carlos Acutis se ele não estava ali, daquele estado. Se foi feito todo esse tratamento para expor o Carlos Acutis. A igreja explicou que, nesse momento, é muito importante as pessoas verem que existiu um santo, um santo, um beato, porque elas acabam se espelhando nessas pessoas para seguirem as suas vidas. E, diante desse fato do Carlos Acutis, especialmente, eles lembraram que era um jovem comum, um jovem que acessa a internet, que usava a internet para divulgar notícias da igreja. Ele é muito devoto, né? Era muito devoto com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida seria uma das santas preferidas do Carlos Acutis. e ele acabou morrendo, justamente, no dia 12 de outubro, quando é comemorado aqui no Brasil o Dia da Padroeira Nacional, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. E, ainda sobre esse dia, foi justamente no dia 12 de outubro, que aquele menininho que a gente contou a história logo no começo desse vídeo, o Matheus, teria sido agraciado com o milagre, né? Ele pôde, aí, voltar a se alimentar sem ter problemas. Mais tarde, esse menino passou por exames médicos. E os médicos, nesses exames, comprovaram que ele não passou por nenhum tipo de cirurgia e não conseguiram explicar como aquele menino, como o Matheus, teria conseguido, aí, evoluir de um problema tão sério para a cura, de maneira simples. Então, quando não existe uma explicação científica, a igreja considera que existiu um milagre. Uma outra pergunta que muita gente se faz é se o Carlos Acutis vai ou não vai ser santo e quanto tempo isso demora. Para que ele seja canonizado, que é o processo de santificação de uma pessoa na igreja católica, ele precisa ter um segundo milagre reconhecido. Por enquanto, o Carlos Acutis tem um primeiro milagre. A história dele está repercutindo no mundo inteiro. Então, faz com que esse jovem, que agora já está sendo considerado por muitos o padroeiro da internet, ele seja cultuado, tenha muitos devotos, mas, para que ele seja considerado um santo, ele vai ter que ter um segundo milagre. E, novamente, tem aquele processo que houve para a beatificação. Hoje vai ser um processo mais rápido. O do Carlos Acutis, por exemplo, demorou sete anos no passado. Em alguns casos, demorou-se décadas, séculos, para que alguém fosse beatificado ou santificado. E, agora, esses processos são bem mais rápidos. Para o processo de canonização, vai ser necessário esse segundo milagre. Lembrando, gente, que você pode dizer qual é a sua cidade, de onde você está falando. Se você acredita nesse tipo de milagre, se não acredita, independente de você acreditar ou não, a gente sempre respeita a sua opinião. Porque é bem legal. Eu acho legal quando tem um caso desse, porque traz esperança a muitas pessoas. Muitas pessoas, elas rezam. Elas têm uma esperança para seguir em frente. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.